E aí pessoal, tudo bem? Vou deixar pra vocês aqui agora uma pequena curiosidade Como funciona o manômetro de pressão do ar do sistema de freio do caminhão? Sistema de ar no caso, por completo Como o freio usa duas linhas separadas Uma é dianteira e uma é traseira, ou vice-versa aqui O manômetro por si também tem dois ponteiros, vocês já devem ter percebido aí E eles são separados aqui no marcador Ele possui essa pequena câmarazinha aqui, uma e outra Que elas são uma curva, então o ar entra, passa nesse pequeno caninho Ali ele segue e vai pra essa câmarazinha de cobre ali Ela é um metal mole em curva E se você botar pressão nele, o que acontece? Ele tende a endireitar, né? Então esse pequeno movimento Vai para aquelas alavancazinhas ali E lá dentro tem umas engranadinhas bem pequenininhas E o que ele faz? No caso aqui ele empurra Ele tende a empurrar pra fora aqui Estão vendo o pequeno movimento que ele faz aqui? Aí quando ele endireita, o que acontece aqui? Olha O pequeno movimento que ele faz lá Tentando endireitar a câmera Ele faz marcar a pressão de ar que tem naquela linha de sistema Beleza pessoal? Só pra deixar uma curiosidade pra vocês aí Quem não conhece Manômetro de pressão de ar quando é, no caso, manômetro mecânico Tem uma linha aí de fabricante que usa elétrico Hoje já mudou bastante, tem vários tipos aí Aqui no caso, com duas mangueirinhas Que vem lá da válvula pedal Aí você conecta no painel do carro Geralmente tem o relógio separado, né? Manômetro separado, aliás Aí você tem o controle de pressão de ar do sistema de freio do caminhão Então tá aí Mais uma vez o cara aqui Esse aqui quebrou o ponteirinho O cara passava num buraco e Ele caia pra baixo Ele tava achando que tava ficando sem ar no freio do caminhão Então tá aí pessoal Deixa o nosso joinha Até a próxima Valeu Um abraço